Kurt, como que a robótica, a inteligência artificial e as tecnologias cognitivas podem mudar ou estão melhorando o segmento de seguros? Olha, de uma forma, eu diria até que elas estão transformando a indústria de seguros, né? Quando a gente vê com robótica, a indústria de seguros é muito intensiva em dados, né? A gente tem um trabalho enorme com dados, inclusive com formulários complexos e a gente tem usado a robótica para simplificar muito essa jornada do cliente, né? Para tornar ela mais palatável. Os clientes vão, de fato, perceber uma mudança nessa indústria nos anos que estão por vir. Porque com o investimento que as companhias têm feito em robotização, de fato vai se tornar muito mais rápido o processamento das suas informações. Na parte cognitiva, a relação que hoje se estabelece com uma seguradora é muito difícil. Os produtos são áridos, requer um conhecimento específico. E eu tenho convicção que a forma que os clientes se comunicam com a seguradora hoje é muito desconfortável para o cliente. Nós temos um linguajar todo próprio, o que é um sinistro, o que é um prêmio. Isso tudo traduzido de forma cognitiva vai fazer com que a relação das pessoas com a seguradora se aproximem muito mais. Então, uma mistura de eficiência operacional com o melhor entendimento do produto tem de tudo para criar muito valor para essa indústria. O que já está sendo feito na Bradesco Seguro? Nós iniciamos uma jornada. Eu diria que é o início de uma etapa muito longa de melhoria operacional dentro da companhia. Nós começamos com alguns robôs que são muito importantes para o nosso dia a dia. E a verdade seja dita, nós conseguimos reduzir tempos de atividades que eu jamais pensava no início dessa jornada. Para vocês terem uma ideia, num trabalho específico que demorava uns 30 minutos de uma pessoa, hoje se consegue fazê-lo em menos de um minuto. Então, é um ganho de eficiência na operação muito importante. Do ponto de vista de inteligência artificial e inteligência cognitiva, nós desenvolvemos o primeiro chatbot com inteligência artificial do Brasil. Isso tem sido um enorme avanço. Os segurados, fizemos uma pesquisa com os segurados, eles têm um nível de aceitação alto, porque uma vez que a inteligência artificial entende o problema, ela tem uma resposta muito assertiva. Coisas que nem sempre a gente conseguia ter com o modelo tradicional. Então, temos um ganho aí de qualidade e de velocidade no atendimento ao cliente. também temos feito muita prospecção já de expansão da inteligência artificial já para processos de negócio, onde o próprio cliente pode, por exemplo, começar a tratar um sinistro utilizando a inteligência artificial como interface. Isso ainda está por vir, mas é um investimento grande que estamos fazendo. Quando se fala nessas novas tecnologias de inteligência artificial, cognitiva, fala-se muito na análise de segurados, na análise de risco, em evitar fraude, redução de custo. Isso já é uma realidade ou ainda falamos nisso no futuro? Isso já é uma realidade hoje. As seguradoras e a Bradesco Seguros, até pelo seu tamanho e número de clientes, não conseguiriam fazer o que faz se não fossem tecnologias que suportassem. Nós temos grandes bases de dados para serem analisadas e não conseguiríamos ter essas análises se não fossem com as ferramentas. A gente tem investido fortemente nisso para garantir que a gente consegue chegar com o melhor preço, com o melhor serviço e com o melhor entendimento das informações do cliente. Até mesmo para conseguirmos ser proativos no seu atendimento. Hoje os clientes têm preferido o mundo digital para se interfacear com qualquer empresa. E com a seguradora não é diferente. Nós temos uma vasta roadmap de iniciativas sendo lançadas pelo meio digital. E para processar esses grandes volumes de dados, que vão aumentar cada vez mais com o tempo, só com grandes investimentos em analítica e bases de dados robustas. Caso contrário, a gente não conseguiria dar esse serviço ao cliente. Então hoje já é uma realidade no nosso negócio. Você falou bastante de investimentos. Pode abrir alguns números de quanto tem sido investido? Nós investimos em torno de 400 milhões ano, com uma forte fatia, uma grande fatia desse investimento sendo feito em digital. Praticamente um quarto disso. Que é onde a gente aposta que o segurado vai se beneficiar mais do nosso serviço. É trazer conveniência para o nosso cliente, consequentemente para todo o mercado. Obrigado.